Você precisa assistir este vídeo até o final. Através do Projeto Semeadores, realizamos um importantíssimo trabalho na cidade de Santa Margarida, Minas Gerais. Com diversos atendimentos com médicos, dentistas, evangelismo e uma grande cruzada no centro da cidade. Resultado? Vidas se renderam a Cristo. Assista até o final. Veja um pouco do que realizamos naquela cidade. E claro, compartilhe com mais alguém. Olá queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wellington Silveira, diretor do departamento de missões Os Semeadores. Nesse último final de semana, dia 10 de setembro, Projeto Semeadores esteve na cidade, de Santa Margarida, Minas Gerais. Onde promoveu um grande impacto missionário naquela localidade. Juntamente com a DEC Santa Margarida, foi realizada uma importante mobilização missionária com a realização de diversas ações sociais, como atendimento médico e odontológico, evangelismo em todos os bairros da cidade e culto relâmpago nas principais praças da cidade. Também realizamos uma programação pra lá de especial para o público infantil, que contou com teatros, louvores, muitas brincadeiras educativas, com o principal objetivo de apresentar Jesus Cristo a todas as crianças. Durante esse momento com as crianças, tivemos a participação especial do departamento infantil da DEC Central e do grupo Alegrar Kids da DEC Esplanada. Tivemos ainda a participação da Tia Kenia, que ministrou ao coração daqueles pequeninos. E do final, fomos surpreendidos com dezenas de crianças aceitando a Cristo como Salvador. À noite, finalizamos nossas atividades realizando uma abençoada cruzada evangelística no centro da cidade, com a participação de centenas de irmãos adorando ao Senhor. Tivemos alegria em receber o cantor Anderson Moreira e o pastor Josué Martins, de Belo Horizonte, que ministrou uma poderosa palavra acerca do poder transformador do Evangelho, onde vidas aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Queremos agradecer em especial ao pastor Sidney Moreira e a toda a DEC Santa Margarida, que nos receberam de forma especial. Gratidão a Deus pela vida de toda a equipe de médicos, dentistas, equipe de evangelismo, equipe de departamento infantil, que Deus recompense a todos pelo trabalho prestado. Nossa gratidão a Deus pela vida de nosso pastor presidente Eliseu Coelho, toda a nossa diretoria, pastores regionais, pastores locais e a todos os irmãos que estão incansavelmente intercedendo por nós e que são fiéis mantenedores para que o Evangelho alcance cada vez mais almas para o reino de Deus. Eu encerro aqui esse vídeo convidando você para participar conosco deste grande projeto missionário, que é o Projeto Semeadores. Hoje somos 107 famílias de missionários mantidos e apoiados pela Secretaria de Missões, em sete países e aqui no Brasil, em vários estados de nossa nação. Vem para cá e seja mais um juntamente conosco, pois o nosso lema na Secretaria de Missões é Todos Juntos por Missões.